E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? É aqui Maurício Degueda fazendo o primeiro vídeo. Se você leu o título do vídeo, você deve saber. Vai ser um vídeo respondendo perguntas. Então você comenta aqui, tá bom? Aqui mesmo no YouTube com a hashtag Responde Aí Degueda. Coloca a hashtag Responde Aí Degueda e faça a sua pergunta que eu vou fazer um vídeo respondendo todas as perguntas, beleza? Não é desafio, é pergunta, tá bom? Então solta a sua pergunta aqui que eu vou fazer um vídeo respondendo e vai pro canal final de semana, estourando semana que vem. É nóis, valeu, fui!